Hoje estou aqui em São Luís, junto dessa ilustre pessoa, meu pré-candidato a deputado federal, Lobão Filho, discutindo o futuro da minha cidade, de Codó, dos jovens que hoje estão desamparados tanto à saúde, ao esporte, à escola, e vim aqui receber muitos conselhos do que fazer, de como agir no futuro para a nossa cidade. É isso, Lobão? É isso aí. Eu estou com o Uriab aqui fazendo uma parceria, uma parceria por Codó, para que a gente possa pegar o sonho de um jovem, um jovem que sonha com uma Codó forte, justa, uma Codó solidária, e a gente transforma esse sonho em realidade. Essa parceria, Uriab, pode ter certeza, vai trazer muito benefício para Codó. Codó é uma cidade que sempre acolheu minha família de uma forma maravilhosa, com amor, com carinho. E esse mesmo amor, esse mesmo carinho, de uma forma da nossa gratidão, nós vamos devolver, fazendo parcerias como eles, como nós, Uriab. Pode nos aguardar. Para frente, Maranhão! 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 Obrigado.